Olá meus amigos, minhas amigas, mais uma vez bom dia, que neste dia nós possamos meditar mais uma vez na palavra do nosso Deus. E quão bom é termos esse momento aqui juntos, pois muitas vezes nós, você que está assistindo esse vídeo, nem me conhece pessoalmente, mas eu gosto de estar meditando na palavra de Deus juntamente com você. Então, iremos meditar hoje no livro de Romanos, capítulo 8, o verso 18, e que essa meditação nós possamos meditar bem nela e assim possamos compreender o que Deus quer para a nossa vida. Está certo? Romanos 8, verso 18, nos diz assim, Porque para mim tenho, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que verso realmente ele é bastante? Nos ajuda esse verso aqui, por quê? Porque ele está dizendo assim, porque os sofrimentos que nós estamos sofrendo hoje, olha, eu não sei quais são os teus sofrimentos, mas uma coisa eu sei, Deus sabe pelo que você está passando, certo? Ele sabe por tudo o que você está passando e ele está aí do teu lado. Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo neste momento. Deus, ele está do teu lado, te ajudando para passar por esse sofrimento. Ele está te ajudando, o sofrimento vem, mas Deus lhe dará a vitória certa. É certo que o inimigo, ele quer nos destruir continuamente. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais o inimigo ele nos atacará, mais o inimigo colocará coisas para que a gente venha desviar os pés do caminho de Deus. Quanto mais distante de Deus, menos problemas nós temos, por quê? Porque o inimigo ele não irá querer nos atrapalhar, porque se nós estamos distantes de Deus, menos problemas nós temos, mais dificilmente nós queremos buscar a Deus. infelizmente é isso. Então, por isso que o inimigo, quanto menos problemas nós temos, ele está ali, tranquilo, não quer nos atacar, porque se nós estamos distantes de Deus, quer dizer que mais próximos do inimigo nós estamos. Exatamente isso mesmo. Então, a Bíblia deixa bem claro que os sofrimentos que nós estamos passando hoje aqui, eles nem se comparam, com a glória que nós teremos lá no céu. Quão maravilhoso será isso, né? Então, olha, o sofrimento que você está passando hoje, o sofrimento que eu passo hoje, cada um de nós, eles não irão se comparar com o que nós teremos lá no céu, de tão maravilhoso que será. Então, um conselho que eu te dou, isso é para você e também para mim, que a gente venhamos continuar de pé, que Jesus Cristo, ele está ao nosso lado, nos ajudando. Não é à toa que Jó passou por todo aquele sofrimento, mas nunca blasfemou contra Deus. Olha só, eu convido a você depois a ler, a estudar a história de Jó. Jó fica ali antes do livro de Salmos do Antigo Testamento. Então, medite bastante e você verá o quanto Jó sofreu, mas ele nunca blasfemou contra Deus, porque ele sabia que lá no céu, quando Jesus voltar, o ressuscitaria e levaria ele para as mansões celestiais e lá ele desfrutaria de uma vida de prazer. Isso é para mim e também para você. Então, que venhamos confiar no nosso Deus e ele continuará nos ajudando na caminhada da nossa vida, a passar por todos esses sofrimentos de pé. Então, feche seus olhos neste momento e vamos juntos falar com o nosso Deus. Oremos. Pai misericordioso e amável. Até a próxima meditação, meus amigos. Tenham um ótimo dia na presença do nosso Deus. Até mais.